Música Fala galera, estamos aqui botando protetor de crustela Porque a crustela do veinho já quebrei ela umas 7 vezes Estamos aqui na confraternização Não é assim? Ah não, tá certo, achei que você estava colocando Tá certo, desculpa Tá certo Quarenta e eu não ia falar, vestir errado a vida inteira Estamos aí na confraternização, agradecer, lógico, todos os nossos parceiros Porque a gente sempre faz esse É uma festa de Natal, mas no cartódromo, que tem tudo a ver Então curtam um pouco, tem aposta, tem gente tirando sarro Eu vou ter que largar em último, vamos ver, vamos ver o que vai acontecer Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Vamos lá. Vamos lá. Tá aí, já largaram os pilotos? Começam as emoções? O Tony tá lá na frente já, hein? Será que dessa vez queimou de novo? Já pulou pra frente. E o Tony que já vai na segunda posição, hein? Largou de último, já vai aí em segundo neste momento. Já vai chegando aí o Tony Canaão. E já passam eles completando. O Tony Canaão já grudou ali pra cima do André. Ontem no kart, vocês vão ver, tem imagens aí. O cameraman Steven Spielberg, o Bruno do Carmo, colocou a câmera no kart. A gente gravou um em cá pra vocês, assim, tipo de forma. Fizemos duas curvas, a GoPro então embaixo do kart. Na manga dianteira, quase que eu vou no muro, quebra o pulso. Que já era quebrado. Depois eu mostro pra vocês como ficou a caixa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou mostrar. Dá uma lixadinha, passou uma máquina dois. Tony Canaão, melhor volta, hein? Tony Canaão vai aí na descida, faz a melhor volta da prova e tirou dois segundos nessa volta, hein, Ocelone? Tá aí André Nunes, pra receber a bandeirada na primeira colocação, vence André Nunes, vence! Tão de óbvio, velho, tem uma mulher, essa porra. Tão de óbvio? Eles que agora há pouco aí, estavam trocando posição, viu Tom? Tava um dando um x no outro, ultrapassando, devolvendo e entram na reta colados, o Gustavo Ariel vem pra cima. Vai pra cima. Faltando agora, óbvio, olha aí, o Gustavo Ariel, chega escorregando lado a lado, o Gustavo Ariel e o Miranda. Pega nervoso, tá bonita a briga aí. E vai o Miranda, o Ariel tranca a rua. O Miranda tenta, o Ariel tranca a rua. E vai faltar espaço, o Miranda colocou do lado. Ó o Ariel, vai descer mais forte. Tá bonita a briga aí. Daqui a pouco o pessoal vai tá achando que a gente tá colocando replay, né Tom? Porque o que esses dois estão passando, dá o x e volta e troca de posição. E agora vão como duas comadres conversando ali, né? Pra ver os sinais. Gustavo Ariel vai fazer a pior volta da prova, mas não vai deixar espaço pra ninguém ali. Vem na subida, Gustavo Ariel. Vem o Miranda pra tentar dar o bote na última curva. Olha lá o Gustavo Ariel, tranca a rua, os dois lado a lado. Agora pra você, vence Gustavo Ariel, vence numa chegada de 48 milésimos de diferença. Foi da hora, velho. Foi da hora. Da hora, velho. Da hora, velho. Da hora, velho. Bundão. Pelo amor de Deus. O cara preparava a curva lá em cima. Dez vezes melhor que você a curva lá da árvore. A curva era maravilhosa aquela curva. Era. O Tony que já abre aí mais de dez segundos pro Marcelo Boim, que é o segundo colocado. O Tony mais suave lá na primeira colocação. Falou, não, vou ficar em segundo é nada. Tá ele aqui, ó. Aí passa o Tony Canaã. Completa mais uma volta e faz a melhor volta. 57, 8, 64. Tony Canaã caiu lá pra sexta, ó. Olha que interessante, né? O Tony abandonou a prova e ainda é o décimo sexto colocado, né? Ainda não. E vem aí pra vitória. Tá aí pra você pra receber a bandeirada. Tá ele aí. Vence, João. Guimarã ou vence? Vamos para a última prova agora pra você. Larga na ponta, fez a melhor volta. Tony Canaã. Tá conversando com o Miranda ali. O Gustavo Aurel já encostou, já chegou empurrando o Tony Canaã ali também. Tá ali o Tony Canaã, ó. Os caras já tão combinando empurra antes de começar a pior. O Barreto tá na pista também, quer ver? O Barreto tá 31. Cadê o Barreto? Vamos achar o Barreto. Tá ali, ó. Papiando lá atrás o Barreto, ó. Aí. Tá aí o Barreto. Gostei da luva do Barreto, hein? Ó, chique essa luva. É, já foi lá pro... É, mas o Tony fez a melhor volta, mas não é ele que vai largar na ponta, não. Provavelmente vai largar de útil. É, tá ali atrás o Gustavo Aurel, o Vitor Miranda e o Tony Canaã, né? Pra queimar a largada com tranquilidade ali no fundo. Largaram os blocos. Começa pra você as emoções da última prova. Já vão chegando ali no fundo. Gustavo Aurel que largou ali de último e já tá na quarta posição. Vitor Miranda na sexta posição ali e o Tony Canaã da sétima. Já vai pra terceiro, Gustavo Aurel. Exatamente. Já é terceiro, Gustavo. Vem o Tony Canaã ali também. Vem também. Ali o Vitor Miranda. Vem pra completar a primeira volta. Quem vem na primeira colocação da prova, você vai vendo aí o Cássio Cortes. Felipe Dantas é o segundo. Gustavo Aurel é o terceiro. Vitor Miranda no quarto. Tony Canaã no quinto. Vitor é o sexto. Depois vem o Carlos Barreto na sétima colocação. Ele que largou em terceiro. Tem a melhor volta o Vitor Miranda. 5, 8, 8, 1, 4, 8. Eles vão ali, Gustavo Aurel, Vitor Miranda e Tony Canaã que tomou um toque ali. O Felipe Dantas. Eles vão na caça agora do Cássio Cortes. E olha o Tony Canaã já, hein? Pra cima do Vitor Miranda. Ali na subida agora, Gustavo Aurel vai grudado. Vai pra cima agora do Cássio Cortes. Gustavo Aurel vai pra cima, Tony Canaã vai junto. E o Tony Canaã já faz a ultrapassagem pra cima do Aurel. Também não vão deixar o chefe atrás também, né? Não pode, né? Não garantiu o emprego. Vai andando, já vai abrindo um pouquinho. Gustavo Aurel vai tentando seguir. Olha como que que é o kart do Vitor Miranda ali. Olha como o Tony Canaã tá abrindo na reta mesmo, né? Você vê que tem aí, parece ter mais motor do que o Gustavo Aurel. E já abre uma vantagem razoavelmente confortável aí, né? Deixando a briga. O Aurel também vai sozinho ali. Deixando a briga entre o Cássio Cortes, o Vitor Miranda e o Felipe Dantas. Tony Canaã abriu 4.1 de vantagem. Pra cima do Gustavo Aurel que você vê agora. É, dessa vez o Tony Canaã falou assim. Quer saber? Eu cheguei em décimo sexto abandonando antes. Agora nessa eu não vou deixar nem chegar na minha frente não. Abriu e falou o Gustavo Aurel que se vire pra segurar o resto. Olha lá o Cortes se atrapalhou com o retardatário. Tony Canaã tá sozinho lá embaixo, ó. Sozinho na curva do coqueiro. O Tony Canaã já vem na subida. Agora faltando pra você 4 minutos e meio. Tá aí pra você, ó. Tony Canaã. Agora que passa o Vitor Miranda 6.999. Ó o Gustavo Aurel pra cima do Vitor Aurel. E vai tomar o X do Vitor Aurel. Na descida. O Vitor tenta. Faz a ultrapassada e recupera a posição. O Vitor Miranda e o Felipe Dantas vem pra cima também. Já coloca do lado. O Gustavo Aurel ganhou uma posição na 1. Perdeu duas posições na 2. Estamos na última volta. Tony Canaã abriu 7 segundos. Tirou o pé o Tony Canaã agora, hein. Deu uma tiradinha de pé o Tony Canaã. Tá querendo uma chegada com emoção. Olha lá. Tá procurando o pessoal. Olha como vai devagarinho o Tony Canaã. Tem retardatário ainda virado ao contrário ali pra cima dele. Vem devagarinho o Tony Canaã. Pra chegar, vai chegar o Vitor Miranda. Vai grudar por ali. Vem devagarinho. Ih, agora tem que dar pé. Tá aí pra você. Já vem. Ah, tô falando. É pra sair na foto. Tá aí o Tony Canaã. Vem pra vitória. Tá aí o Tony Canaã. Tirou o pé o Tony Canaã. Vence o Vitor Miranda. Vence. Espero que vocês tenham curtido. Assim, pra mim, é sempre a maior diversão do ano é esse evento. A gente traz toda a nossa equipe, todos os nossos patrocinadores. A gente vai ter muitas novidades aí na equipe de simulador ano que vem. A gente tá tentando cada vez mais crescer e ajudar esse esporte. E o Cartezinho, né? O Cartezinho me rendeu uma tendinite e um hematoma nas costas. Valeu, espero que vocês tenham curtido. Ano que vem tem mais. Isso vai se tornar cada vez mais uma tradição. Todo ano que a gente faz a equipe aqui, o Bá, a Luciana, o Barretinho, o Bruno, a gente olha e fala assim, não dá pra fazer de novo. Meu trabalho, não sei o que. Mas vale muito a pena. Quem sabe, quem sabe no futuro a gente não faz dois eventos, né? É o Canaã Esportes aqui e o Canaã Esportes lá. Lá no galpão. Tá bom? Se vocês tenham curtido o vídeo, dá um like aí. A gente tá tentando chegar a 100 mil. A gente tá super perto, gente. Super, super perto. Bater aquele 100 mil aí, eu já falei, hein? Batemos 100 mil, ganhamos a placa. Fotinho do YouTube vai ser... Troféu das 500 mil de Indianápolis. E a plaquinha do YouTube. Ajuda aí. Valeu! Tchau. 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 Tchau.